Olá, vocês devem estar sentindo o efeito da crise, mas não se enganem, essa crise vai muito além da conta de energia, do aumento da feira no final do mês. Essa crise tem um fundo político que ataca os direitos dos trabalhadores, a democracia e a soberania nacional. Pensando nisso, que os movimentos populares, partidos, centrais sindicais têm se unido e pensado uma frente, a Frente Popular Brasil, que irá lutar para a garantia de todos os direitos. No Rio Grande do Norte, nós fizemos o lançamento no último dia 4 de novembro e vamos estar constantemente chamando a sociedade para dialogar. Aguardo que nós estaremos passando em breve as próximas agendas da Frente Brasil Popular, uma frente que tem uma composição plural e que irá organizar o enfrentamento da sociedade e da classe trabalhadora para os ataques que estamos sofrendo.